Coia Caio, escola show manha Tô felizão te ver se namorando É filho, é o pique Amar e ser amado é muito bom, cara É filho, falar de amor é melhor ainda Viro logo é caminho Aquele pique Abração do cabelinho aí E um beijo pros apaixonados É a tropa do Caio Porra, nova moda Caio, lembra do momento que eu te conheci Foi de verdade Eu quero poder passar um tempo contigo Tô reparando todos os seus detalhes Suas curvas Só que parece uma obra de arte Sua bunda Você revolvando é uma noite de quente Na minha cama é sem linha Bosta foto de biquíni No close e frentes, tu é sexy Mano, ela representa Com as suas tendes no app vizinho Elas querem ser você, mas não é você Essas amigas Elas querem sentar pra mim Com você do meu lado Eu não tô mais sozinho Com cola da Vivi Pra bolsa da Chanel, baby Ela parece sua modelo Me amarrando seu cabelo Lembrando da noite passada Tava eu e você Lembrando da noite passada Sinto saudade Eu gosto de vinho Eu prefiro uísque Eu sou mais de boito É daquele pique Meio tempo de qualidade É contigo, nega Depois do baile Quero a luz acesa Amo te ver deitada Na minha cama Amo teu jeito Teu cheiro Teu drama Faz de conta que eu nunca tinha te visto assim Te deixo Te deixo suar e tu dança pra mim Gosto quando tu rebola Lento sem pensar no fim Te faço esquecer até teu nome Fui pra isso que eu vim Pensa na gente Fazendo de tudo como se não houvesse amanhã Eu sei que tu me entende Apesar de tudo E na verdade Eu que sou teu fã Doido pra comentar Na tua foto nova do Instagram O dia amanhecendo Ou seja, hoje Virando amanhã De novo aquela cena Acho que o tua teta é num déjà vu Pouca roupa e nós ouvindo um déjà vu Foda que eu gosto E o perfume dela ainda ajuda Eu e ela na poste Ela prefere contar as notas no Jaguar A mais de 100 Deixa você escolher a hora de sentar No Twitter eu já curto tuas fotos há um tempão Nem que todas quisessem Hoje em dia eu não quero não Close pra mídia né Só agora que eu tô gostoso Vai fazer o que der Tudo que você puder de novo Tá perdendo o seu tempo Tá perdendo o seu tempo Essa é a história pra lá Sempre vai ter um Pra ter o que falar Vou focar no meu E gastar meu tempo contigo Ouvindo teu sussurro Puxando teu cabelo Falando no ouvido No momento que eu te conheci Foi de verdade Eu quero poder passar um tempo contigo Em casa ou no baile Tô reparando todos os seus detalhes Suas curvas Até parece uma onda de arte Que sua bunda